A equipe da Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura, em parceria com acadêmicos do curso de enfermagem da Faculdade Estácio, FSP, iniciou a vacinação nos trabalhadores do setor industrial do município. A vacinação contra a Covid-19 teve início nas plantas frigoríficas. Somente na segunda-feira foram imunizados 535 trabalhadores do frigorífico Minerva. Nesta terça-feira, cega a imunização, porém, desta vez, os trabalhadores do frigorífico distribui. E a expectativa é que na quarta-feira se encerre a vacina na planta do Minerva, totalizando aproximadamente 2 mil pessoas. De acordo com a coordenadora da Epidemiologia, a enfermeira Janaína Travassos, a vacina está avançando em Rolim de Moura. E destacou ainda que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o curso de enfermagem da Estácio, FSP. Tem sido fundamental para a execução dos trabalhos em conjunto com o município. Outra parceria que foi estabelecida para a vacinação do setor industrial foi feita com a entidade que representa a indústria, a Associação Empresarial de Rolim de Moura, a CIRME.